Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, sexto dia da nossa série Jejum de Maus Pensamentos Hoje com o tema Eu Me Sinto Ansioso Vamos orar pela mensagem de hoje ao Poderoso Deus Manifesta agora o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia E que este assinamento seja completado com o teu Espírito Santo Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém E graças a Deus por isso Então hoje o tema é Eu Me Sinto Ansioso Então hoje nós vamos fazer esse jejum por esta causa, por este tema Todos nós nos lidamos diariamente com os vários momentos da nossa vida Alguns dos sintomas da ansiedade incluem palpitações, cardíacas, tensão, fadiga, náuseas, dor no peito Falta de ar Dores no estômago, dores na cabeça Você não precisa viver assim Vamos aprender hoje como a gente cabarca a nossa ansiedade Primeiro ponto é Trate a ansiedade como um sinal em vez de uma doença Um sinal para orar Um sinal para você buscar a Deus Um sinal para você lançar sobre Ele todas as vossas preocupações A oração vai mudar o que você está enfrentando A oração é capaz de te curar, a oração é capaz de te restaurar A oração é capaz de jogar toda essa ansiedade, toda essa preocupação por terra Segundo ponto Mais oração e menos preocupação Ou seja, mais oração é igual a menos preocupação Tiago vai dizer para nós a oração feita por um justo Pode por muitos seus efeitos Pare de tentar subtrair a ansiedade Em vez disso, basta adicionar a oração No momento que você sentir a ansiedade E ela vai sarar No momento que você está sentindo que você está caindo ali Numa ansiedade Tira aquela ansiedade Colocando o seu foco na oração Quando o pânico atacar Contra-ataque o pânico Como você ataca a ansiedade e o pânico? Você fala a palavra de Deus Com a sua boca Você começa a declarar A ansiedade e o pânico Deus diz Olha, eu sou cuidado por Deus Eu sou amado por Deus Deus, me retira de mim Essa ansiedade, essa preocupação Quarto ponto é Não é culpa sua Abrace essa verdade Ou seja, pegue essa verdade para você Não se cumpre Não fique martirizando com a sua ansiedade Ela é um ladrão Que vem para roubar Matar E destruir Jesus disse Olha, eu vim para que tenha vida E vida e abundância Mas o diabo vem para matar Roubar e destruir Destruir a tua paz Destruir tudo aquilo que você tem Destruir a sua fé Então pare de se atacar Quando sair a ansiedade Em vez disso Ataque o inimigo Falando a palavra De Deus Quando Jesus foi confrontado Ele disse Quando Jesus foi confrontado Ali Chegou diante de Jesus No deserto E mandou ele transformar A pedra em pão Jesus disse Não só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Lançada Então lance a palavra de Deus Pega um salmo Medita a palavra de Deus Faça uma leitura Quinto ponto é Lembre-se De seu valor Como você é muito valioso A Deus Ele cuidará de você Sim Valorize você Porque ele pagou Por você O sangue de Jesus Ele entregou o sangue de Jesus Pela sua vida Preocupação E ansiedade Perdem O foco O sexto ponto Respire Louvor A Deus Em vez de você estar ouvindo Algumas outras músicas Por aí Procure ouvir um louvor Procure ouvir um louvor De Deus Deus vai falar com você Com louvor Deus vai trazer a paz Para você Tudo quanto tem fogo Louva ao Senhor Louva ao Senhor Salmo 156 Os especialistas Concordam Que respirar Literalmente Ajuda a controlar A ansiedade Controle a respiração Respire mais pausadamente Você vai controlar A sua ansiedade Mas quando você Respira louvor A Deus Você não apenas Controla a ansiedade Mas a domina Toda a sua ansiedade Então você tem que pensar E você tem que declarar Você vai declarar Sobre a sua vida Que a ansiedade Perdeu o poder Sobre você Declare Ansiedade Você perdeu o poder Sobre mim Quando me sinto ansioso É um sinal Você vai dizer Quando você sentir ansioso É um sinal para você orar Louvar a Deus Quando adiciona a oração Você vai tirar a ansiedade Vai subtrair a ansiedade Lembre-se disso Como você é Valioso para Deus Lembre-se Você vai declarar Eu sou filho Eu sou herdeiro de Deus Eu sei Você vai dizer Eu sei que ele cuida de mim Você vai dizer Que você Ataca o pânico Falando a palavra de Deus O príncipe O príncipe da paz Vive dentro de você Portanto tenha paz Guardando no meu coração A minha mente Guardando a mente de Cristo Que ele pede Respire Louva ao Deus Louve a Jesus Cristo Guarde a palavra de Deus Filipins Para dizer Olha Não andeis ansiosos Com coisa alguma Em tudo porém Seja colhidos Diante de Deus As vossas petições Pela oração Pela súplica Com ações de graça E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração A vossa mente Em Cristo Jesus Ela vai guardar você Tiago 5,16 Confessai-vos Os vossos pecados Uns aos outros E orais Uns pelos outros Para ser descurados Muito pode Possuar eficaz A súplica do justo Elias Era um homem Semelhante a nós A eu e você Sujeito As mesmas Sentimentos Ele orou E com instância Para que chovesse Sobre a terra E por três anos E seis meses Não choveu E orou novamente E o céu Deu chuva E a terra Fez germinar Os frutos Ou seja Está comparando Davi Comigo Com você Olha só Um homem que dizia Um homem que sempre dizia assim Olha o Deus Cuis a presença Eu estou Elias Quando você vai ler a palavra de Deus Em rei Ele vai dizer Olha o Deus Cuis a presença Eu estou Ele sempre declarava Olha o Deus Cuis a presença Eu estou Provérbio 18 21 diz A morte e a vida Estão no poder da língua O que bem utiliza Come do seu fruto O que bem utiliza a língua Come do seu fruto Vamos orar pela palavra de hoje Ó poderoso Deus Que manifesta o teu poder A tua graça sobre hoje Que esta mensagem Seja direcionada Para cada pessoa Que necessita De limpar os maus pensamentos Da mente Pai eu te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus por isso Que Deus lhe abençoe ricamente A sua vida Amém